Ele sempre deixava bem claro para mim, eu acho muito importante os pais fazerem isso, de olhar para o seu filho e falar assim, você é o melhor nisso que você faz e você vai ser o melhor nisso que você faz, não importa o que seja, os pais têm que incentivar, porque grandes personalidades, grandes artistas, grandes pessoas, elas sempre foram grandes, antes de serem publicamente expostas, elas sempre foram grandes, porque ela sempre teve aquela essência dentro dela, seja alguém que canta, alguém que compõe, alguém que joga bola, então assim, precisa ter esse incentivo.